Olha que lindo o meu antúrio, gente! Hoje eu quero dar uma dica de relaxamento. Planta terapia, tá? Quero mostrar pra vocês aqui a minha bancadinha. Onde eu tenho plantas como essa, por exemplo, aqui. Essa é a copa de leite, a mini, né? Ela tá um pouquinho maior assim, porque ela tá num vaso maiorzinho, então ela acaba ganhando um tamanho maior. Aqui já é uma mudinha dela, que eu pus nesse vaso, que já é outra. Gente, planta. Planta, ela tem esse poder, né? Cuide de uma plantinha, troque um vaso, faça uma muda. A planta, gente, ela é viva. Então, no que você conversa com a sua plantinha, isso dá um relaxamento muito grande. Isso aqui é uma muda já de uma salambaia. Então, à medida que você vai trocando a sua planta de vaso, isso vai fazendo um bem pra você. Inclusive, eu quero mostrar aqui pra vocês agora a minha primeira planta, que foi esse lindo coqueiro, que hoje, na verdade, já é uma árvore, né? Tem mais de 15 anos que eu ganhei esse coqueiro. Ele era num vaso e eu fiz várias mudas dele, até que, por fim, eu coloquei ele em um jardim que eu tenho aqui na frente da minha casa. Gente, planta nesse momento de quarentena, fica aí uma dica pra vocês, pra relaxar mesmo. É tão bom. Compre uma mudinha, troque de vaso, cuide da sua plantinha. E aí você vai ter essa alegria, ó, de ver as suas plantas produzindo. Inclusive, eu tenho uma aqui, essa. Essa planta, todos os dias, ela me presenteia com flores, né? Flores de todo tipo. Aqui dentro tem várias mudinhas dela. O que que eu fiz? Muda. Já tirei duas mudinhas dela aqui. Daqui a pouco eu vou passar pra vaso. Então é isso. Isso faz um bem, gente. Tão grande. As pessoas falam, plante uma árvore, né? O meu, a minha dica é... Plante uma mudinha, uma plantinha que você gosta. Que você vai ter plantas assim, ó. Lindas, se você cuidar delas com carinho. Tá bom? Se inscreve aí no canal. E curte. Tchau.